Música Nosso grupo de pesquisa denominado Compostos Bioativos, Nutrição e Saúde A saúde tem se dedicado nos últimos anos ao estudo de diversos alimentos e suas propriedades relacionadas à saúde Principalmente as frutas, frutas da biodiversidade brasileira Entre elas a jabuticaba, o maracujá, entre outras Essas frutas são reconhecidas por terem diversas substâncias bioativas Como fibras, como compostos fenóricos, como carotenoides E esses compostos são reconhecidos na literatura por conferir propriedades importantes para o consumidor Como, por exemplo, diminuição da inflamação, como melhora do perfil antioxidante, como redução do colesterol E nosso grupo tem se dedicado a mostrar como que esses compostos agem Quais são os mecanismos que esses compostos têm para promover esses efeitos na saúde Uma das doenças que nosso grupo estuda é a inflamação intestinal São doenças inflamatórias intestinais que são divididas em colite e doença de Crohn A diferença entre elas está relacionada ao local onde a inflamação acontece O problema dessas doenças é que não existe uma cura determinada por meio de medicamentos Daí a busca por métodos alternativos para se minimizar os efeitos dessa doença E um desses métodos importantes é o uso de alimentos adequados para combater essas doenças Portanto, nosso grupo tem se dedicado ao estudo de quais alimentos, quais frutas Teriam potencial e interesse para a redução dessa inflamação Pensando nisso, de acordo com a composição de algumas frutas Nós entendemos que a jabuticaba e o maracujá são frutas de interesse para combater esse tipo de inflamação Principalmente pela presença de fibras e compostos fenólicos que fazem parte da sua composição Então, nosso grupo começou a estudar o maracujá E pela proporção entre fibra solúvel e insolúvel na casca Esse alimento se mostrou interessante para a redução da inflamação intestinal Para a melhora do perfil antioxidante e, portanto, diminuição da intensidade dessa doença inflamatória intestinal Com resultados bastante positivos Ao mesmo tempo, nós também estudamos a jabuticaba, cujos efeitos foram muito parecidos Uma das doenças de maior importância no mundo hoje é a obesidade As pessoas fazem cada vez menos exercício e ingerem uma quantidade de energia cada vez maior Portanto, a obesidade tem se caracterizado como um problema de saúde pública crescente Dessa forma, nosso grupo também tem se preocupado com essa doença E tem estudado o papel dos alimentos na redução de seus efeitos Nosso grupo há muito tempo tem estudado o efeito da jabuticaba e do maracujá Também na redução da obesidade Diversos estudos foram feitos, inclusive com o apoio de agências de fomento Como a FAPESP e o CNPq Mostrando que a ingestão de quantidades de uma porção dessas frutas por dia Todos os dias, ao redor de 30, 40 dias Tem reduzido a inflamação resultante da obesidade Tem reduzido a resistência à insulina Tem diminuído o colesterol ruim E, portanto, tem resultado em uma melhora do quadro da obesidade Com estudos em animais de laboratório Com estudos em animais de laboratório